Ah, eu quero abrir uma loja, se meu marido me apoiar, eu vou abrir. Ah, eu quero ter um negócio online, vamos ver se minha esposa me apoiar, eu vou abrir. Como que ela vai te apoiar? A pessoa não conhece o mercado. A pessoa é empresária, é empreendedor, conhece o mercado, já teve loja, já teve isso, já vendeu esse produto. Porque uma pessoa, gente, pra te aconselhar, no mínimo, ela já tem que ter sujado as mãos com aquilo ali. Ela tem que ter colocado a mão na massa. Porque senão fica muito difícil você falar de algo que você nunca viveu. Como que você vai dar, vai falar pra pessoa, faz isso, porque isso vai dar certo, se você nunca fez. Você nunca viveu aquilo ali. Então fica muito complicado. Então pare, pare, pare. Chegou o momento de você parar e falar, opa, eu tô aqui, eu sou amada, amado por Deus. Deus já me deu o dom da vida. O dom mais precioso eu tenho que é a minha vida. Então a minha missão aqui na Terra é fazer o melhor, é dar o meu melhor. É ter resultado, é dar resultado, é ajudar mais pessoas. Se o seu propósito, você vende algum produto, então vai lá, vai vender da melhor maneira possível. Vai ajudar pessoas com o produto que você vende.